São mais de 20 experiências práticas para que o público do shopping participe de graça até o dia 25 de setembro. A exposição interativa é resultado do trabalho de duas décadas do professor de física Júlio Abdala. Eu comecei há 20 anos atrás fazendo os primeiros aparelhos, errava, desmanchava, fazia de novo e depois eu peguei o jeito de fazer e agora eu estou em constante desenvolvimento de novos equipamentos. Um dos destaques é o gerador de Van der Graaf, equipamento de arrepiar os cabelos. Ele funciona por meio de cargas eletrizadas transferidas para o corpo de quem toca a esfera metálica. Outra atração curiosa é o aparelho que cria desenhos diferentes dependendo da frequência, amplitude e fase dos movimentos. O número de combinações das figuras é considerado infinito. Este visitante do shopping participou da experiência do momento angular, grandeza física associada à rotação e translação dos corpos. Para pessoas que gostam sobre a área de ciência física é bem interessante e também para o pessoal que gosta de coisas diferentes é bem interessante. Você passou por aqui assim por acaso mesmo? Foi, foi por acaso. Eu até tinha visto a plaquinha ali e fiquei curioso para ver. Tem experiências com vibração de ondas, com posicionamento de espelhos, força da gravidade e até uma explicação didática de fenômenos como dia e noite, estações do ano, eclipses e fusos horários. Para o estabelecimento as exposições educativas e culturais são sempre bem-vindas. A gente consegue trazer atrações para a cidade que normalmente não viriam. É quase um museu aberto. Isso traz muita família que é o nosso maior público. A gente consegue trazer público de um dia aí e das cidades ao redor. E é muito interessante, muito gratificante ver as escolas vindo, os grupos de terceira idade. A gente traz uma atração para a cidade. É emocionante de ver jovens, crianças, adultos, idosos, curiosos, que interagem com os equipamentos, que aprendem, que discutem, que descobrem coisas, que fazem a amostra ser muito participativa e de ter muitos alunos, professores que vêm ver os aparelhos.